Olá, boa noite, eu sou o Roberto Camargo e já está no ar o governo agora. O presidente, o vice-presidente Hamilton Mourão disse nesta sexta-feira que estreitar os laços com o novo governo britânico pode ser bom para a economia do Brasil. Foi durante um dos compromissos que teve hoje no Rio de Janeiro. Pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão esteve em visita oficial a um Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a mais antiga instituição cultural do país com 180 anos. O IHGB possui um dos mais importantes acervos documentais do país. Sua biblioteca é formada por cerca de meio milhão de títulos, incluindo obras raras dos séculos XVI a XIX. O que me chama mais atenção hoje é que nós temos que investir mais na cultura. É isso que me chama atenção e eu vou procurar envidar todos os meus esforços para buscar os recursos necessários para que essa instituição consiga fazer o seu trabalho. Depois, o vice-presidente da República participou de um almoço na Associação Comercial do Rio, onde foi homenageado com a medalha Visconde de Mauá. Mourão disse que foi encarregado pelo presidente Jair Bolsonaro para estreitar laços com o novo governo britânico e viaja no dia 7 de setembro para se encontrar com o primeiro-ministro Boris Johnson. O Brexit pode nos dar excelentes oportunidades aqui para nós, para o nosso comércio exterior. Então, todos aqueles que estão afinados e com essa visão de mundo, tem que começar a pensar como nós vamos nos ligar com esse novo governo. Por meio das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que conversou hoje com a chanceler alemã Angela Merkel e reafirmou a soberania brasileira na região amazônica. E a pedido do governo alemão, segundo Bolsonaro, o Serviço Europeu de Ação Externa foi mobilizado para avaliar a situação das queimadas na América do Sul. O presidente destacou ainda que informações de satélite do sistema Copérnicos demonstram que a área com queimadas no Brasil diminuiu entre janeiro e agosto de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018. A redução, segundo o presidente, prova o compromisso do governo com a questão ambiental. Queda no número de desempregados. Os números do IBGE mostram que a taxa de desocupação no Brasil caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho. Essa é a quarta queda seguida na comparação com o mês anterior. O desemprego também diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. O governo agora fica por aqui. Acompanhe também nossas redes sociais. Uma boa noite para você.